Eu quero estar com você, só curti com você, varrear a noite inteira Eu quero só com você, me aproveitar de você, vai ser love, love até amanhecer Amanhecer, amanhecer, amanhecer DJ Ballou, o Plati Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor, nesse toque vou, que vou, toma, toma Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor, nesse toque vou, que vou, toma, toma Toma, 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 en real ouvindo eu consumo Toma, 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 toma Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor Amanhecer, amanhecer, amanhecer Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor Nesse toque vou, que vou, toma Fica, fica doce amor, vem que vou te dar calor Nesse toque vou, que vou, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma Se inscreva no canal 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 E aí 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 Dupe Camp 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 I am my sweet ladies Turn around Yeah, yeah Listen up Dupe Camp 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 A gente está tudo show, e da de club So come on, let's go, e de club So do T.Y.N.T 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 Te quiero sensual Con mucha acertura Y sentir las besos Que me dan tus labios Baby girl say You are my number one international My spastic out, my official One in check it, take it, move it So please stop, got it, push it up Yo, my breasts is short She get a minor My struggle like me This body is short The Dirty Dirty She get a nova One up shit To do da bang Foom bague deke 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 Bam 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 Foom bague deke So do T.Y.N.T So do T.Y.N.T The Dirty 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 She get a nova One up shit